Quais são os poderes da Rainha da Inglaterra? Chefe de Estado do Reino Unido, em mais de 15 países. Responsável por assinar todas as leis. Aprova a escolha do Primeiro Ministro. Abrir e dissolver o Parlamento Britânico. Declaração de Guerra. Chefe das Forças Armadas. E ainda dizem que a Rainha da Inglaterra não tem poder. Que as monarquias não tem poder no mundo. Justamente, ao contrário, elas têm poder. Mas muito menos poder que um Presidente da República. Mas, sem a assinatura deles, nada funciona. Eles são os representantes do povo. E não seguem bandeiras políticas e partidárias. E você, gostaria de ter uma monarquia no Brasil? Em vez de ser mandado pelos políticos? Deixe aí seu comentário no canal. E se puder, compartilhe. E se puder. E aí E aí Obrigado.